Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo do Tuga. Vamos lá ver se a gente consegue finalmente entrar no esquema. Hoje, quinta-feira, estamos com o nosso Steelcraft Vanilla. Estamos aqui no nosso servidor da Steelcraft Vanilla Version. Como vocês podem ver, ou não podem ver, eu mostro-vos, e ainda estamos no 1.6.4. Opa, não vou chorar. Não, não vou chorar. Não tem problema, estamos no 1.6.4. Desde que a gente tenha aqui a Liliane Marise connosco. Olá Liliane Marise. Eu não tenho certeza que alguém me disse que isto era o Cavalo do Kid. Neste caso seria a égua do Kid, não era o cavalo. A égua dele, chamada Liliane Marise. Ok. Aqui ao fundo, estamos aqui a ver o farol do Nightmare e do Chaos. Ok. Bota todas as novidades aqui no servidor, vocês vão ver agora. Aha. Bypass the door owned by Chaos PT. Be sure to close it behind you. Ok, pois é. Temos aqui um bucket instalado, por isso é que já estamos no 1.6.4. Estamos aí com alguns problemas, não? Ok. Temos aí com alguns problemas de conversão de bucket para vanilla, vanilla para bucket e por aí adiante. Lá estão aqui as caminhas, a caminha dos dois amores. Que é o ZiantiM. Pois eles põem as caminhas afastadas que é para não haver confusões e tal. Isto foi uma praxezinha e tal. O meu próprio top tipo de armazém automático. Basta olhar para ele e ficar automaticamente... Vocês não leram aquilo. Porque eu pus aqui uma série de chests e pus uma série de placas a dizer private text, a que sou eu, não é? E então quer dizer que eles supostamente não conseguem abrir os chests. Quer dizer, onde consegui, porque basta entrarem como admins e já conseguem. Mas pronto, queria-vos mostrar isto. Está muito fixe. Estamos sem comida. Temos que ir comer. Temos que ir à procura de comida. Mas hoje, o que é que nós vamos fazer hoje? É assim, eu queria acabar a nossa loja finalmente. Lá está outra vez a loja do bucket. Ok? Nós temos aqui as nossas coisinhas aqui. Está aqui um cobblestone que eu tenho estado aqui já a cozer. Mas entretanto ficamos sem cola. Então, ao tanto a princípio. Estava-vos a dizer, eu estou a pensar... Estava a pensar em tratar aqui da nossa loja. Ok? Como veem está assim. E não tem teto. Não sei se conseguem reparar aqui no D do Tuga Davis. Eu vou-vos mostrar. Isto é a camisola. Isto fica assim. Um grande bug. Não sei se estão a ver ali o D na minha camisola. Pois é, é o mesmo D que está aqui. E falta mesmo só o teto. Mas eu queria fazer o teto em glass. Em vidro. E para fazer o vidro, eu estava naquela de 1.7. Por causa do vidro colorido e tal. Acho que ficava muito mais giro. Mas como ainda não temos 1.7 por causa daquelas situações que eu vos falei. Vamos nos deixar ficar. Vamos só pôr aqui... Hora 8. Não é? Vamos só pôr aqui uma pedrazinha a cozer aqui num instante. Já que tenho estado aqui no spawn. Não aqui é no baixo. Não, é no cima. Ah! 64. Aqui... Vamos colocar aqui 14. E vamos buscar aqui mais um bocado de pedra. Como tenho passado aqui mais tempo aqui no spawn. Por outras razões. Que são um pouco agradáveis, não é? Ah! Estou tentado aqui a cozer uma pedra. Tento a apanhar umas pedras. E a cozer aqui umas pedras. Eu me devo dar um jeito aqui na loja do Atmos. E na loja do... Ah! Do Atmos. Esta é do Atmos. Esta é do Wish. Ah! Ah! Uou! Espera aí. Aham! Loja de vegetais do Luís da Gama. Vocês viram isto? Porque... Eu viro-me. Ui! 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 Vamos fazer boi da confusão. Ok. Não interessa. Mas... Pronto. Enquanto... Ah! Eu disse que a gente precisava de comida, não é? Enquanto isso. Acho que vamos mais é voltar à nossa... À nossa vila. E começar a trabalhar na nossa cidade. Temos que construir a Câmara Municipal. Então... Acaba lá de comer. E vamos deixar a loja para já. Ok. Voltaremos aqui ao Spawn. Num futuro episódio. Muito próximo. Assim que tivermos 1.7. Tchau Liliane! Ah... Mas antes de irmos ao Spawn, quero-vos mostrar... Antes de irmos ao Spawn. Antes de voltarmos à nossa cidade... O que é que está um zombi a fazer? Ai, minha Nossa Senhora. Ai, não. 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 Não, não tenho setas. Opa. O que é que está um zombi a fazer dentro da casa do Spawn? Por favor. Coisa mais estranha. Ok. De onde é que ele veio? Aqui está tudo iluminado. Não estou a perceber. Ou não? Tá. Tem aqui o... Tem aqui o... Tem aqui o... Cois os... Como é que chama? Glowstone. Por isso não tem lógica. Ok. Pronto. Não interessa. Não interessa nada a ninguém. Já estava. Já não está. E agora está. Só se ele ver aqui de baixo. Ok. Por isso... Vamos começar aqui de baixo. Já tínhamos esquecido de mostrar isto. Ainda está fechado. Como vocês podem ver. Isto tem aqui uma Expresser Plate de equipa 1 e equipa 2. Isto vai ser para o nosso... O mouse está com uma sensibilidade. O caraças. E o som está um bocadinho alto mais para o meu gosto. Isto vai ser para a nossa futura arena. Já esteve a funcionar. Entretanto estivemos a testar. E há umas coisas que têm que ser alteradas. Mas outra coisa que eu queria mostrar. É aqui no Nether. Não mexer. Nether em construção. Tuga Davis. Porque foi o Tuga Davis que eu estou a fazer. E a verdade é que ainda não está pronto. Porque a gente falta outra vez 1.7. Para concluir o nosso Nether. Por isso vamos entrar no Nether. E vamos ver o que é que se passa lá do outro lado. Bem Pipes. Eu entretanto cortei a gravação. Exatamente porque quando eu entro no Nether. Tenho aquele problema de... Entro e depois fico ali bloqueado no portal. Não sei bem o que é que se passa. Ah! Oi! 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 Não! Não! Está quieto. Uma vez que eu estou a gravar. Isto hoje já está... Que coisa meu. De onde é que veio este... Mas pronto. Aquele problema de ficarmos dentro do portal. E não conseguimos sair ao Sims. E depois voltamos para trás. E depois estamos para o outro lado. E patatia e patatá. Não interessa este mouse. Ele está muito sensível mesmo. Mas pronto Pipes. Foi isto que andei a fazer entretanto. Espero que gostem. Ok. Ah... Eu não fiz isto... Posso ser antes com vocês. Eu não fiz isto em... Em survival. Porque... Não dava. Ok. Não dava mesmo. Mas andei a fazer. Aqui com a ajuda do NTM. Que faz aí o telhado. E o que é o escandolo aí. Um bocado com os comandos e tal. E não sei quantos. Isto funciona. Vai funcionar muito facilmente. Supostamente. Alguém me disse que... Há aí um plugin qualquer. Que isto dá para pôr aqui as caras do pessoal. Então imaginemos que estava aqui a cara do Tuga. Quer dizer que isto ia ser o tunel do Tuga. O Tuga vem aqui. E... Começa a fazer o tunel. Para a sua casa. E por aí adiante. Ok. E nós temos aqui... Quantos... Eu acho que são 4. 4... 8... 16... 32. Ok. Temos em baixo. E temos em cima. Igual. 32. Não. Pois tem mais uns extras aqui em cima. Vou só dar aqui uma passagemzinha para vocês verem. Espero que gostem do... Dos detalhes. Ok. Eu gostei. Eu gostei. Dei-me algum trabalhinho a fazer. No sentido de... Sei lá. De imaginar tudo e não sei quantos. Põe, tira, tira, põe, põe, tira, 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 põe. Ah... Fizemos este chãozinho assim com lava. Ok. Como podem ver... Há aqui uns pecados que ainda precisam ser corrigidos. Este vidro... Também vai ser alterado quando for 1.7. Porque... O chão... Eu não o queria assim. Eu queria o chão com aquele vidro do 1.7. Noutra cor. Entretanto, nós temos aqui já um tunel feito. Que é este para a nossa Nether Fortress. Ok. Só para vocês terem aqui um exemplo. Eu espero que este Pinkman não vá atacar. Não. Não, não vai atacar. Isto vai aqui tudo aqui para baixo. Uh... Uh... E eu acho que é melhor a gente encontrar-se quando eu estiver mesmo lá em baixo. Não é? Bem, Pipes. Não foi muito difícil eles chegar aqui. Mas como viram aquele planil vem para aqui. Ui. Já está ali um caralho de engaste. Claro. Ai, minha Nossa Senhora disse uma janela. Eu vou cortar esta parte. Ok. Ou então vou pôr um Pip ou uma coisa de gana. Que eu tenho que me controlar que eu não sou destas coisas. Não é? Não metes medo. Ah... E pronto. Isto é a nossa Nether Fortress. Acho que ainda ninguém fez nada aqui na Nether Fortress. Acho eu. Não sei. Eu espero estar ali para o sentido correto agora. E pronto. E entretanto vocês já viram o Nether. Espero que tenham gostado. E eu vou voltar ao spawn e vou me dirigir até à nossa querida cidade. Ver como é que aquilo está. Eu sei que tivemos em umas visitas inesperadas. E deixaram-nos lá uns quantos presentes. Mas a gente já vê isso. Pipes. Estamos de volta à nossa querida cidade. E graças a Deus que a nossa querida Otilia ainda está cá. Tomaste bem conta da casa? Tomaste? Hã? Estás a fugir porquê? Estás com vergonha não é? Pois é. Ora bem. Olhem para isto pessoal. Hã? O que é isto? Eu pergunto-me. O que é isto? O que é isto? A resposta à minha pergunta. O que é isto? É muito simples. São coisas do NTM. Só pode. O resto não. O resto foi uma companhia inteira. Que entrou em live stream. Eu não sei exatamente quem é que foi. Mas acho que inclui o Art Revan. O Luís Leal. O Gonçalo B.S. Costa. Sim. Gonçalo B.S. Costa. É o Gugu. E... Mais quem? Sei lá. Mais alguém. Possivelmente também o Kid. Que... Minha Nossa Senhora. Este pessoal esquece é que eu só tenho ferramentas de pedra. E agora para limpar esta picaria toda vai ser um bico de obra. Mas pronto. Cá se fazem cá se pagam meus amigos. Cá se fazem cá se pagam. Hum hum. Hum hum. Não. É verdade pessoal. Lembrou-se na altura uns episódios atrás. Andámos aí a roubar diamantes ao pessoal. A roubar era brincadeira. Claro. Depois os diamantes foram devolvidos. Foi tudo devolvido. E então acho que alguém decidiu coisa, coisa e tal. Mas uma coisa engraçada. Olha aqui. Hã? Não sei quem foi. Mas pelo menos lembraram-se de deixar aqui um... Uns bloquezinhos de iron. Já não é mau. A gente não os pode usar para já. Mas vamos poder usá-los no futuro. Hum. Vamos continuar aqui a ver o que é que mais é que se passa aqui. Minha Nossa Senhora. Aqui ainda não se passa nada. Eu ainda não sei o que é que vou fazer com isto aqui. Nesta torre. Mas pronto. Ah. Mais uns bloques aqui. E lá para cima deve haver mais qualquer coisa. Minha Nossa Senhora. Tanto trabalhinho. Ah. Ah. Oh my gosh. Ah. Isto aqui deve ter sido bem um creeper. Que reventou a coisa gente. Porque falta aqui um bocado de madeira. E alguém andou a consortar isto com o Netherrack. Fantástico. Fica mesmo bem. O Netherrack fica aqui extremamente bem. Fica mesmo bem. Olhem para isto. Oh Minha Nossa Senhora. Ai que dores. Ouch. Ai que dores. Bem, pelo menos a nossa fonte ainda aqui está. Ok. Mas eu acho que eu vou tirar porque. Está gira. Hummm. Não combina. Não combina. Desculpa. Ótomos. Ah. Vou-te ficar com aquela arame. E vou tirar daqui a tua fonte. E depois vamos. Fazer aí qualquer coisa. Porque eu aqui deste lado estou a pensar a fazer. Ui. Já não consigo correr porque estamos com fome outra vez. Porra. Ah. Já não consigo. Já não consigo correr. Já tinha dito isso. Ah. Deste lado vamos construir aqui a nossa. A nossa. A nossa câmara municipal. Ok. Vamos fazer aqui uma praça. Aqui alguns no meio. Vamos acabar de tapar este buraco. Alinhavar isto. E vamos passar ao Iron Age. E finalmente que é para podermos começar a usar tools de ferro. Não é. Aqui é porreiro. Para a gente. Para podermos começar a fazer aí umas coisas mais interessantes. E vamos ter que fazer também o nosso coisinho para o Nether não é. Já que temos o Nether Hub. Vamos ter que. E já que estamos longe. Vamos ter que arranjar em maneira de fazer um portal. Tem que pedir a alguém para vir fazer um portal em condições. Vamos. Eu não sei o que é que se passa com estas portas todas abertas. Vamos pedir a alguém. Um bloco de terra. Vamos pedir a alguém que venha aqui. Que venha cá. Vem que anda o portal. Que nos tire daqui este portal. E vamos arranjar um sítio para ele. E vamos fazer o nosso túnel que é para opção de nos poder visitar mais vezes. Vamos continuar com o nosso projeto. Vamos continuar com o nosso projeto das casinhas. Ok. Temos aqui a casa do Goncas. Temos aqui a casa do NTM. É claro que temos a casa do Luca Brin. Do Lucas. Aqui em cima. Com o Ghost Oku. Vamos deixar então aqui a casa do Ghost. E... E vamos arranjar aqui a casa para mais alguém. E vamos tirar daqui esta... Estas precarias todas. Pronto Pipes. Antes de me ir embora. Quero só dizer que. Semana passada. Vamos aproveitar e ver o que é que se passa aqui fora. Semana passada o servidor esteve fechado. Tivemos em uma situação um bocado... Um pouco menos agradável. Um indivíduo... Um indivíduo. Não é um indivíduo. Um... Uma pessoa que... Foi convidada a estar no servidor. Convidada a jogar connosco. Que por uma razão qualquer. Não sei bem o que é que passou pela cabeça. E a fazer isto com... Não é... Não é o ideal fazer isto com uma coisa para não. Não é o ideal. Decidiu... Pegar... E grifar o servidor todo. Destruir coisas ao pessoal. Roubar cenas ao pessoal. E por aí adiante. E essa foi uma das razões que nos levou. A ter então... O... Craft... O Bucket. Ou Craft Bucket. Ou... Sei lá. Seja como for. Já existe uma nova versão de Craft Bucket. Ou de Bucket. Ou whatever. Bucket. Temos que ir ao Bucket.org Fazer o update. Esperemos que seja já o update para o 1.7. Vamos já sair daqui que está a ficar de noite. E... Podemos passar então... Podemos passar então o servidor para 1.7. Mas pronto. É só para vos dizer isto pessoal. Às vezes acontece. As situações acontecem. A gente pensa bem das pessoas. A gente acha que sim. Que... As pessoas que candidatam-se vão ser bons membros. Vão ser pessoas em condições. E às vezes as coisas correm mal. Mas quando as coisas correm mal. A gente volta atrás. E... E resolve os problemas. E isso é uma das razões pelas quais o servidor continua com pouca gente. Ok? Não... Eu passo a vida a dizer. O servidor está lotado. E a verdade que o servidor está lotado. Nós temos cerca de 20 e qualquer coisa membros. No servidor vanilla. Para... 12 slots. Eu podia aumentar as slots. Para ilimitadas. Ou para aquilo que for. Mas... Não quero. Não quero. Quero que a comunidade cresça devagar. Com calma. Com paciência. Ok? O pessoal vai entrando e vai saindo. Nós vamos analisando as pessoas que estão. Se está tudo a correr bem. Se não está. Antes de darmos entradas a novos membros. Que é exatamente para evitar que... A comunidade desapareça. Ou se estrague. Com o tempo. Veja-me aquele gajo ali em cima do telhado. Ha! Deves te achar muito bom. Seja como for. Pips. Fica... Então a ideia. Ok? Eu sei que muitos de vocês querem vir para Steelcraft. Querem jogar comigo. Querem jogar com... Uma série de outro pessoal que... Que aí anda. Isto vai correr mal. Já é a terceira vez hoje. Não é? Mas vão ter que ter paciência. Isto vai com tempo e vai com paciência. O servidor é whitelisted. E nós não estamos a aceitar candidaturas propriamente ditas. De qualquer maneira. Fica-vos sempre bem. Se realmente estão interessados. E se realmente tem alguma coisa a adicionar à comunidade. E adicionar ao server. Não vos fica mal. Já disse. Não vos fica-vos sempre bem. Não vos fica mal. Mandarem-me uma mensagenzinha. Falarem comigo no Skype. E... Quem sabe. Se os próximos não vão ser escolhidos. Não vão ser vocês. Queria-se a terminar por dar novamente os parabéns ao... Loki. Pelo giveaway. Do vídeo de ontem. Se ainda não viram vão ver. Aerotrack Simulator Season 2. DLC. Going East Expansion. Fantástico. E o Loki foi o vencedor do giveaway. Dos 100 vídeos. Que nós fizemos no nosso 90º vídeo. Por enquanto. Por isso. Por hoje é tudo. Um beijinho e abraço. Obrigado por poderem estar comigo. Não se esqueçam de comentar. Deixar o like. Partilhar. Essas coisinhas todas. Se quiserem. Se não quiserem. Também estão à vontade. Não é que faça muita diferença. Tchau. Tchau. Tchau.